Esses dias andando pelo meu Facebook eu achei uns prints muitos antigos de Minecraft que eu tirei há uns 9 anos atrás Não, 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 calma, esse não Eita, olha o estilo do mini Gelead de 10 aninhos É, continuando Por causa dessa aventura que eu tive no meu Facebook eu tive a brilhante ideia de recriar esse mundo Mas o que esse mundo aqui tem a ver com o Gelead antigamente? Na verdade ele é um dos mundos mais antigos e mais jogados do Minecraft Porque ele era o mundo do tutorial do Minecraft de Xbox 360 Mas por que eu vou recriar esse mundo? Eu posso recriar 12 dos mundos mais famosos e também mais antigos de toda a história do Minecraft, hein? Agora que eu já tenho esse mega círculo feito eu posso começar colocando areinhas aqui Porque eu preciso fechar toda essa região pra depois secar toda essa região Isso aqui não vai ser nada fácil, né meus pequenos gafanhotos Mas vamos trabalhar, porque se não trabalhar a panela não ferve, né? Ai, eu caí na água E a minha ideia com esses mundos que eu vou criar É novamente reunir a galera do servidor e proporcionar momentos divertidos de competição e conexão entre meus amigos Assim como eu fiz no vídeo que criei o Among Us no Minecraft Então quando esse projetão aqui estiver pronto Eu vou chamar todos os meus amigos pra jogar nesses mini mapas Que eles já jogam há muitos e muitos anos E com certeza a reação deles vai ser incrível Olha o tamanho disso, irmão As areias das minhas Shooker Box acabaram Então eu vou ter que buscar um pouquinho mais Deixa eu dar uma voada aqui pra ver como que está esse círculo de cima Meu Deus do céu, quanta areia que já foi colocada, velho Que loucura E agora meus amigos, é só fazer esse pequeno trabalhinho aqui De secar esse oceano dentro do círculo que eu fiz A regra é Não olhe pro que você vai fazer Olhe pro que você já fez, hein Não pensar muito na madrugada inteira que eu tenho pela frente Aí eu passei os próximos séculos da minha vida Secando toda a água de dentro do círculo E eu resolvi fazer nesse formato Porque foi o posicionamento mais legal que eu consegui montar Pra caber os mapas E ainda ficar bonito Cara, que negócio maluco de olhar Olha o tamanho desse trambolho No meio do oceano Sem água Sobrou umas esponjinhas ali Mas não dá nada Acho que já dá pra dizer Que esse é um dos meus maiores projetos Aqui na Criative Squad E eu só sequei o oceano Eu ainda não trabalhei na construção em si Que é o próximo passo do nosso trabalho Depois de secar todo o oceano Eu ainda tive que preparar o molde das construções Onde vão ficar os mapas antigos dentro Pra aí sim poder trabalhar no primeiro mapa Que vocês já vão descobrir qual é Gente, eu tô chegando de cima na construção Pra vocês verem o quão maluca ela ficou Antes de fazer os mapas aqui dentro Olha que loucura esse círculo gigante Eu acho que esse projeto aqui supera o do meu último episódio Que já era um dos meus maiores da história E eu vou começar pelo Templo do Notch Porque ele é o mais antigo da nossa lista Caso você não saiba Esse aqui é o mapa do Templo do Notch O templo fica atrás dessa parede aqui Que pode ser aberta jogando um ouro Aqui nessas placas de pressão E pronto, está aberta a porta Essa aqui vai abrir pra nós Abriu E aqui está o Templo do Notch Olha que loucura Olha que insanidade Começou a tocar um musiquinho Comecei a ganhar diamantes E por que eu nasci com uma cabeça de creeper? Como eu nasci no criativo Vou mostrar pra vocês aqui Como ficou essa escultura Se eu não me engano tem algum sistema Aqui no olho dele Que funciona fechando Faz ele piscar e tal Só que como esse mapa é de 2011 Eu tô numa versão de 2023 Acho que não funciona mais Eu já escolhi em qual espaço Eu vou fazer o Notch Vai ser aqui nesse buraco E eu vou começar a construção Fazendo uma base de concreto preto Aqui embaixo Porque eu acho que vai dar Um destaque bom pra nossa construção Depois de 10 minutos Eu terminei de fazer essa primeira parte Olha como fica diferente O fundo da construção de concreto preto Em relação às que estão com concreto branco E agora é a hora de criar Aquela cabeça do Notch gigantesca Que vai ficar muito braba aqui no meio Só por curiosidade Nessa época eu tinha 8 anos de idade E nem conhecia o Minecraft ainda Esse mapa ficou muito famoso Porque além de referenciar O criador do Mine Foi um dos primeiros mapos do jogo A ter sistemas complexos de redstone Como essa construção é muito grande Eu sempre vou precisar Vim voando de longe Pra mostrar pra vocês o progresso Mas olha como ficou O templo do Notch Dentro aqui Do nosso hexágono A melhor forma de enxergar É aqui debaixo Olha Como é um espaço pequeno Fica meio apertado Não dá pra perceber muito Mas olha Deixa eu subir aqui Quero mostrar pra vocês Os olhinhos abrindo Ó o olho tá aberto Agora eu vou aqui embaixo Apertar a alavanca E o olho fecha Mas cara Isso aqui é só a primeira Construção de mapa antigo Eu ainda vou fazer Mais 11 construções Aqui no meio dos hexágonos pequenos E nesse gigantão aqui Eu vou fazer a construção especial Que possivelmente vai deixar Eu e alguns de vocês emocionados E agora andando Até 9 de dezembro de 2011 A gente chega no The Dropper The Dropper é um estilo de jogo Em que você cai de um lugar alto E tenta acertar uma água Lá embaixo Normalmente desviando de obstáculos Esse minigame já apareceu Várias vezes no meu canal Mas existe o The Dropper Original O mapa que começou tudo isso Esse mapa tem 16 níveis Mas o que eu escolhi pra recriar Vai ter muito concreto colorido Então Mentira né Você acha que eu vou coletar Os cascalhos tudo na mão Preguiça Cara aqui na minha sala de baú Eu tenho muito item que sobrou Da escavação que eu tive que fazer Embaixo do projeto de hoje Além de itens que sobraram Do último episódio Então eu vou fazer um apanhado De todos os itens que eu tenho aqui Vou craftar o resto dos concretos Que eu preciso Mas eu acho que essa mesmo É a parte mais chata de todas Porque tem que ficar colocando pó Dentro da água Pra ele virar concreto Senão ele fica esse tipo De areia colorida aqui Não serve pra nada Aqui estamos prontos Pra começar a construir Essa belezura de minigame Que vai ser o The Dropper Como eu tenho pouco espaço Pra todas as construções aqui Eu vou criar versões miniatura Dos mapas que eu vou recriar E isso com certeza Vai dar um design muito legal Pra esse projeto Assim como o tempo do Notch Esse mapa foi criado em 2011 E teve mais de 1.7 milhões De downloads no mapa original E ele é o primeiro do nosso projeto Que dá pra jogar com outras pessoas Então depois eu vou chamar meus amigos Pra brincar de The Dropper Aqui dentro comigo O nome do criador do mapa original É Bigri Que é um desenvolvedor de texturas E mapmaker E o youtuber Yogscast Foi um dos primeiros A gravar vídeos nesse mapa Essa época eu também tinha 8 anos Obviamente E essa foto aí É de 3 dias antes De lançar o primeiro The Dropper Eu não fazia ideia Do que era Minecraft Rapaziada Vem comigo Que o negócio tá sinistro Depois eu faço uma portinha aqui Por enquanto Vamos entrar no método medieval Mesmo E olha só Hum Tô muito burro Esqueci de botar o botão No negócio Aqui faz o botãozinho É aqui? Não é aqui Ah esqueci Aqui Aqui mesmo rapaziada Tá funcionando o The Dropper Eu espero não morrer Acho que eu não morro com essa roupa aqui Só deixa eu tirar a minha elytra Pra não ter chance de eu trapacear E vamos dar ele mano Eu errei Ai meu Deus Acho que eu tampei o negócio Aqui ó Aqui o túnel Ai Cabei com tudo Agora sim gurizada A gente caiu aqui Anda pra cá Segue esse túnel aqui Todo feito de ferro E aí nós damos de cara Com uma coluna de água E saímos aqui prontos Pra jogar mais uma vez O magnífico The Dropper Que dessa vez eu vou acertar Aqui Geleão tá on Como é que é? O meu O pai tá Online Tinha uma ideia Quando eu chamar rapaziada Pra jogar esses minigames aqui Vou colocar uma recompensa Agora sim Dá pra entrar no negócio Dois mapas concluídos Templo do Norte E The Dropper E andando uma semaninha pra frente A gente chega no dia 17 de dezembro de 2011 Pra recriar um dos mapas mais famosos Daquela época O Funland O Funland na verdade Foi o primeiro mapa de parque De versão gigante A ficar famoso no Minecraft E ele tem muita coisa Então pra eu poder criar Uma versão reduzida dele Eu vou ter que decidir Alguns pontos mais impactantes do mapa Por isso eu vou lá visitar o mapa agora Pra gente decidir O que eu vou colocar aqui nesse hexágrafo E seja bem-vindo Ao mapa do Funland Eu tô abrindo ele na versão atual Então eu espero que não bugue Mas cara Eu não pretendo ser muito criterioso não Vou ver o que eu acho bonitinho aqui Por exemplo Essa torrezinha aqui é bonitinha Acho que é válido fazer Uma montanha-russa com certeza tem que ter né Já que o mapa é um parque de diversões Deixa eu ver o que que é isso aqui Eu acho que isso aqui é outro tipo de montanha-russa Deixa eu ver se ela tá funcionando Tá eu acho que é aqui que entra E começou a montanha-russa mano Estamos agora na montanha-russa mais brava de todo o universo De um milhão de dólares Nossa senhora mano Se isso aqui fosse verdade eu já tava tremendo todo Eu sou muito medroso Eu não gosto de montanha-russa não O bom é que daqui de cima dá pra ter uma baita visão do parque Deixa o carrinho desse aí que eu quero dar uma olhada aqui Olha só cara Tem um tobogãzinho Acho que eu vou fazer isso aqui também Tá bom acho que eu já tenho uma noção de como é esse mapa Vou voltar pra Criativo Squad e começar a construir Ó eu tô escolhendo meio aleatório onde eu vou fazer cada coisa Mas eu fiz o dropper lá na esquerda O templo do notch ali na frente Vou tentar seguir os mesmos materiais lá do mapa original Só que obviamente assim como todos os outros projetos Eu vou ter que fazer uma versão miniatura E agora bora pra construção Como a gente ainda tá nos mapas de 2011 Eu ainda tinha 8 anos E esse era eu naquela época Terceiro mapa do nosso projeto concluído Esse aqui ficou muito bacana Faltam umas coisinhas Como abastecer esse dispenser de carrinhos Eu também tenho que quebrar aquele gelo ali do tobogã Pra ele realmente virar um toboágua É pra subir aqui ó Quebrar isso aqui Temos um toboágua também É só se eu deixar seu bonequinho parado aí Que ele vai descer o toboágua Um pouco lento né Mas tem uma coisa que não é lenta Isso aqui ó A montanha-russa é muito da hora Ela dá uma sensação de montanha-russa mesmo Que ela vai subindo devagarzinho quando é pra subir E desce rapidão quando é pra descer Igual uma montanha-russa Olha só mano a velocidade dela subindo 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 E... Tum Desceu tudo muito rápido Cê é louco Cara muito braba Muito braba Só assim pra eu ir numa montanha-russa E com esses 3 mapas nós terminamos o ano de 2011 Agora é hora de ir pro Skyblock Que lançou dia 3 de fevereiro de 2012 E eu arrisco a dizer que é o mapa mais famoso da história do Minecraft ao longo dos anos A minha ideia pro Skyblock é fazer uma ilha aqui no meio E talvez eu faça um cenário azul pra parecer o céu do Skyblock Pra fazer o céu do Skyblock eu vou precisar de mais ou menos 3 shulker blocks e meia de concreto azul E alguns blocos pra fazer a ilha Como grama, terra, pedra, tach, tandesito, entre outros Eu sei que sobrou um pouquinho de concreto azul da construção do The Dropper Tá, aqui tem 10 blocos mas não é disso que eu tô falando não Se não me engano tá nesses baús pequenininhos aqui ó Isso, sobrou um pouco de concreto Agora minha missão é encher essas 3 shulker blocks e meia Um concreto azul Sobrou um pouco de terra aqui que eu vou precisar Vou precisar de um pouco de pedra Vou precisar de areias Ah, pelo menos tem bloco de osso aqui que eu vou precisar pra fazer corante O importante agora na verdade é pegar todos os meus cascalhos e areias que eu tenho aqui Aí você deve tá perguntando por que eu peguei materiais pra corante branco Sendo que eu preciso de concreto azul, claro É porque nós estamos na Criative Squad E dentro desse servidor existem várias farms espalhadas Inclusive uma farm de flores Que me dá essa flor aqui Vou precisar de muitas delas Só que tem um probleminha Essas flores me dão corante azul Então eu preciso misturar corante azul e corante branco Pra fazer azul claro Eu acho que o tanto que eu já tenho guardado aqui nessa shulker box é o suficiente, hein? Porque cada um desse faz 8 concretos Aí eu passei mais um tempo transformando os itens em pó de concreto azul Além de ter que fazer o processo mais chato de todos Que é transformar o pó em concreto duro Agora eu tenho 3 etapas Fazer a ilha do Skyblock Fazer a mini ilha de areia que tem no Skyblock E construir as paredes que vai ser o céu azul Obviamente eu vou começar pela mais fácil Então vamos pegar aqui os materiais pra fazer a ilha E eu tenho que escolher uma altura mais ou menos onde eu quero que fique essa ilha O que eu vou fazer aqui? Vou puxar um pouco assim pra fora Tipo, aqui pode ser o topo, né? A parte de grama da nossa ilha Cara, que legal fazer uma ilha do Skyblock no survival, mano Pior que eu esqueci de trazer farinha de osso pra plantar a árvore aqui Mas depois eu faço isso Deixa eu só ver se eu tenho um balde de água aqui Porque eu esqueci que eu vou ter que fazer mais pra baixo isso aqui Eu deveria ter começado de baixo pra cima, olha Agora eu posso fazer da forma correta Aí eu aproveitei que eu já tava com a mão na massa E antes mesmo de plantar a árvore Eu fui fazer a segunda ilha do Skyblock Que é a ilhazinha de areia Lembra da frase que eu falei no começo do vídeo? Olhe pro que você já fez e não olhe pro que você tem pra fazer ainda Isso é muito válido agora Eu acabei de fazer essas duas ilhas Que foi muito fácil perto do meu próximo passo Que é plantar uma árvore Brincadeira, encher isso aqui de bloco azul Ai, ai Mas vambora, né? E essa foto aí Que foi uma semana depois de lançar o Skyblock Rapaziada torando Minecraft E o geleão rasgando as pistas de moto Vem comigo que ficou pronta mais uma construção Do nosso cenário insano E dessa vez nós temos o Skyblock Um dos mapas mais famosos recriados Só falta, claro Eu abastecer o baú com uma lava e um gelo Pra que o jogador possa começar a fazer farm de pedra E esse baú aqui Abastecer com obsidian Semente de melancia E semente de aboda E essa é a nossa construção Com quatro mapas de doze concluídos Agora a gente vai passar três meses Chegar no dia nove de maio de dois mil e doze Um dia depois do meu aniversário de nove aninhos Foi lançado o mapa Xbox 360 Tutorial World Que é um dos mundos mais icônicos E é o que eu joguei no início desse vídeo O próximo mapa eu vou fazer aqui nesse espaço E ele é um dos mais especiais pra mim Porque eu comecei a virar fã mesmo E jogar muito Minecraft pelo Xbox 360 E eu passei muito tempo nesse mundo tutorial Tentando achar segredos Pescando, andando de carrinho Explorando aquele castelo gigantesco Uma curiosidade muito interessante É que nessa época o Minecraft não era separado Em somente duas versões Bedrock e Java Na verdade cada dispositivo tinha a sua versão Então tinha a versão do Xbox A versão do Playstation A versão do computador, a versão do celular E todas tinham nomes diferentes E ficou assim o meu mapa do Xbox 360 em miniatura Ficou muito legal Só que claramente tá faltando alguma coisa aqui Que é o letreiro gigante escrito Minecraft Que tem no meio daquele mapa Só que antes deixa eu mostrar pra vocês Aqui tem o laguinho onde a gente pescava A fornalhinha onde você aprende a usar fornalha Nossa cara que nostalgia Que nostalgia isso aqui velho O túnel que você passa pra ir lá pro castelo Depois desse túnel tinha uma vilinha assim Depois lá no fundo do castelo E essa aqui é a entrada do castelo Mas isso aqui não é o mundo do Xbox Se não tiver a icônica logo do Minecraft Aqui no meio Então bora pegar nossos blocos E começar a botar a mão na massa Nessa época eu já tinha 9 anos de idade E tinha ficado em segundo lugar Numa corrida da Copa Grilo de Motocross Sim, só tinha dois competidores Eu fiquei em segundo Senhoras e senhores Eu vos apresento O letreiro Minecraft É com esse mapa que nós concluímos 5 dos nossos 12 E eu tô muito ansioso pra chamar meus amigos pra brincar nisso aqui Por enquanto só tem o The Dropper Que dá pra jogar de verdade Esse aqui é mais pra bonito Esse aqui é mais pra bonito Esse aqui Dá pra galera andar na montanha-russa Mas é mais pra ser memorável mesmo O Skyblock não tem muito espaço né A graça do Skyblock é ser gigantesco E caber construção infinita Porque é o céu Aqui a gente tem um limite Mas o The Dropper por enquanto É o único que a gente pode brincar Vou até cair aqui uma vez pra testar de novo Se eu sou bom no The Dropper Eu sou monstro Simplesmente não tem como me ganhar nesse negócio Mas essa é a ideia do vídeo Fazer construções bonitas Que vão agregar aqui pro servidor E deixar marcado na história da série E alguns dos mapas que eu vou fazer Vão ser funcionais e divertidos Pra gerar essa interação entre meus amigos Que vão entrar daqui a pouco Pra ver o que eu tô fazendo Agora a gente vai pra 29 de julho de 2013 Pro mapa Diverse Inclusive esse Diverse É um mapa que eu já joguei aqui no canal Num vídeo que eu entrei nos mapas mais famosos Da história do Minecraft E pra construir ele aqui no meu vídeo É o bloco que eu usei nessas cabeças aqui No vídeo que eu fiz As cabeças de todos os youtubers do servidor de minério Se você não viu esse vídeo aqui, cara Vai assistir Tá insano essa construção Vale muito a pena assistir Depois que você terminar esse aqui Mas eu preciso de muito quartzo polido Eu acho que sobraram alguns quartzos Aqui no meu castelo de Hogwarts Eu já tô até entrando direto aqui Pela sacada pra vir direto na minha Sala de baús Olha só que maravilha Sobraram alguns quartzos Será que dá pra fazer quartzo polido Com isso aqui? Como é que faz? Primeiro que não é quartzo polido É bloco de quartzo liso Por favor, diz que é fácil Diz que é fácil Aham Já idealizei meu plano aqui na cabeça Escuta só Eu vou colocar os quartzos que eu tenho Na fornalha do Fiorip Pra esquentar e virar quartzo liso Vou no Nether Na farm de troca com piglins Que está funcionando a todo momento No servidor Pegar o máximo de quartzo que eu conseguir dela Voltar na máquina do Fioripo pra esquentar Esperar um pouquinho Porque a farm do Fioripo é rápida Mas não é o The Flash E trabalhar na construção A gente tem que entrar nela E pra entrar na fornalha industrial do Fioripo É só a gente entrar aqui na fornalha gigante E aqui neste baú Eu coloco os quartzos Que eu quero esquentar Ó, tá começando a descer aqui Agora o carrinho vai começar a coletar os quartzos Vai começar a encher as fornalhas E já começa a vir os quartzos lisos pra cá Agora eu tenho que voltar pro meu castelo Pra achar meu portal do Nether Que fica na Torre 4 Acabei de dar esse nome Não existe nome da Torre 4 Do Castelo de Hogwarts Entrando no Nether Eu vou sair direto Na farm de trocas de piglins E aqui nesses baús É pra ter quartzo pra caramba Olha Vou coletar todos aqui Eu já vou ter muito quartzo Essa farm tá farmando Há muitos meses aqui A todo vapor Então deve tá cheia Entupida de quartzo Pelo lugar todo Aí é só eu juntar os quartzos Fazer bloco de quartzos Jogar na farm do Fioripo E seguir nessa aí até Coletar toda a quantidade de quartzo Que eu preciso É isso minha tropa Chegou o momento De trabalhar nessa construção Eu quero comentar com vocês Que fazer quartzo liso É muito mais tranquilo Do que secar concreto Não tem que ficar colocando E quebrando na água Pode não ter que fazer isso Já é uma sensação Libertadora Então bora construir Que senão a gente não termina Isso aqui nunca Nessa época eu já tinha 10 anos E comecei a viajar o mundo Esse aí sou eu no Cristo Redentor No Rio de Janeiro Olha a legenda dessa foto Que minha mãe colocou Luiz Fernando foi no Cristo Redentor Hashtag só que não Hashtag Meu Deus cara O Facebook era muito engraçado Construção número 6 Concluída com sucesso E é dessa aqui Que eu estou falando Mapa Diversity Seria feito na Creative Squad Deixa eu entrar aqui Pra mostrar pra vocês Como funciona No mapa original O jogador nasce Nesse lobby aqui E tem vários modos Fácil Médio Difícil Como eu tinha que fazer Uma versão miniatura Eu escolhi só a parte De parkour Do Diversity E eu vou mostrar pra vocês Aqui o modo médio Já começa difícil Porque você tem que pular Dessa portinha aqui pra cá Depois você pula pra cá Tirar a meia elytra né Pra não ficar fácil Pula pra cá Aí esse aqui é um dos pulos Mais difíceis que tem É Depois eu vou botar uma escadinha Eu acho que vai melhorar Também a experiência do mapa Tá ligado? Pronto Vamos pra lá Vem pra cá Vem pra cá Agora vai Agora vai Presta atenção Foi Aí o resto dos pulos É um pouco mais tranquilo Eu tava treinando aqui né Antes Pode não parecer Mas eu tava E concluímos o nível médio Esse é um dos que vai dar Pra se divertir bastante Quando eu chamar meus amigos Pra jogar comigos Mas por enquanto Vamos deixar como concluído O Diversity E ainda em 2013 A gente vai pro dia 8 de agosto Construir o Cube Survival Aqui estou mais um dia Numa versão muito antiga do Minecraft Jogando o famoso Cube Survival É literalmente isso Você nasce num cubo de bedrock Com várias paredes de vidro Esse cubo tem caminhos Pra outros cubos E você tem que ir sobrevivendo Seguindo o que as placas dizem Por exemplo O portal deve ser construído aqui E andando um pouco Aqui a gente vai descobrindo O que são os outros cubos Dá pra perceber que só tem pontes Com uma ordem Então você tem que seguir a ordem dos cubos Que o jogo pede Ó, aqui tem outras placas dizendo Cuidado quando for explorar o subterrâneo Bioma de planície Nível de perigo Médio Como assim? O que pode ter de perigoso Num subterrâneo Desse negócio aqui, véi? Não tá com cara de perigoso Isso aqui não Eu nem peguei uma picareta Nem nada do tipo Agora eu entendi Por que é perigoso Eu coloquei no modo espectador Pra mostrar pra vocês O mapa inteiro Eu vou escolher um deles E colocar lá na nossa construção Eu acho que o material mais caro Pra essa construção É o vidro E isso me deixa feliz Porque eu tenho bastante areia Que pode virar vidro Na fornalha de você sabe que Aí eu passei um tempo Craftando alguns itens Juntando itens necessários E claro, esquentando as areias Pra virar vidro Porque é o material Que eu mais vou precisar Nessa construção Mano, olha que curiosidade interessante Tem muita areia queimando Aqui nas fornalhas do Feuripe Eu já queimei muito vidro Só que Quando você pega o vidro aqui do baú Ele não dá XP E normalmente uma fornalha Dá XP quando você retira Itens queimados dela, não é? Mas você tem que tirar De dentro da fornalha Então se eu quiser pegar Muito XP de uma vez só E reparar minha picareta inteira Que tem remendo Posso clicar nessa alavanca aqui Pra trancar esse funil Assim os vidros não vão descer Pro funil de baixo Aí eu pego um vidro daqui E olha minha barrinha de XP E minha picareta Recuperou muito rápido Agora deixa eu ver Quantos de XP eu ganho Sem pegar remendo em nada Vou até tirar minha armadura aqui Pra nem um pouco de remendo ir pra ela E bora tirar aqui Fui do 19 pro 25 Em um segundo É muito a peso aqui E nem é uma forma de XP isso aqui E depois de restaurar minhas ferramentas E coletar todas as matérias necessárias Eu fui direto pra construção Concluir mais um dos nossos mapas desse funil Curiosamente eu tenho uma foto minha Com a minha mãe de 7 de agosto Um dia antes de lançar O Cube Survival E guarda esse momento Porque o próximo mapa É de dois anos depois E a lenha vai crescer Enfim Mais um mapa concluído Pra nossa construção Agora só falta Seis mapas Incluindo o mapa Gigante e secreto Aqui do meio Que vai ser muito especial E nostálgico de fazer Porque a gente vai ter que voltar Muito no tempo E antes de continuar Eu só quero mostrar pra vocês Como ficou A construção do Cube Survival Deixa eu cair aqui na vinha Olha que lindeza É só um cubo Mas dentro desse cubo Tem a planíciezinha aqui Tem um pouco de bioma de selva Um pouco de cogumelo Um pouco de bioma de pinheiro Umas melancias Sensacional Eu adorei Esse aqui é um dos meus favoritos Tirando os funcionais Obviamente né Mas esse aqui também é funcional Se você quiser jogar aqui Dá pra você sobreviver Mudar o bioma aqui Só não vai poder expandir pros lados Porque você vai bater nas paredes Bom Vamos fechar isso aqui Porque está na hora De progredir mais um pouco Vamos Para dia 6 de outubro de 2015 Construir o mapa 30 Ways to Die Em português fica 30 formas de mover Eu vou construir esse mapa Do lado do mapa do Xbox E do Templo do Notch E é um mapa até que fácil de fazer Porque são somente cubos Feitos de vidro Que eu já tenho bastante Porque eu acabei de coletar Pro cubo survival O único problema mesmo É que eu vou ter que vir aqui Na farm do Felipe de novo E roubar ferro dele Passou um dia de gravação E já tem muito ferro aqui Eu não vou perder tempo Eu vou transformar tudo aqui Em bloco de ferro E lotar minha shulker box Novamente né Olha que maravilha Eu faço ferro pra caramba E a farm nunca esvazia Ó já tem nessas shulker boxes aqui Os materiais necessários E eu me enganei Eu não vou fazer 3 formas de morrer E sim 4 formas de morrer É o que vai ficar mais preenchido Aqui nesse lugar Então bora Nessa época o geleinha já tinha 12 anos E já tinha conhecido o Minecraft 8 construções de 13 Concluídas com sucesso E a construção pronta ficou assim 4 cubos cada um com uma forma diferente De morrer no Minecraft E é um mapa decorativo Porque não tem muito uma competição Quer jogar baixo o mapa original hoje Eu tô muito ansioso pra terminar Todas essas construções E chamar meus amigos Que vão vir competir comigo No The Dropper No Parkour do Diversity E no próximo mapa que eu vou fazer Que eu já vou contar qual é Eu já escolhi o lugar do próximo mapa Vai ficar aqui do lado Do Minecraft de Xbox 360 E é exatamente aqui Vai ser uma das mais difíceis até agora Porque é muito, muito grande E eu tô falando de um mapa Que lançou no dia 8 de junho de 2017 Chamado Parkour Espiral O Parkour Espiral é um mapa de parkour Que sobe rotacionando Literalmente em espiral E quanto mais você avança Mais você passa por cenários temáticos Do Minecraft É esse aqui o mapa Que eu tô falando Do Parkour Espiral Você já tem que completar Um mini parkour de água Até chegar no próprio minigame em si Aí você pisa Nesse ourinho aqui Começa com um town timer Pra você fazer um parkour Como eu sou pro player Eu não caio nem uma vez né Pai aqui é bom Pai é profissional E cara Não vai ser nada fácil Recriar toda essa construção aqui Eu não tenho certeza Existe o tamanho dessa construção aqui Condiz com o tamanho do espaço Que eu tenho lá no meu hexágono Eu só sei que eu sou viciado mano Eu amo fazer parkour E eu não consigo entrar nesse mapa E sair sem terminar o parkour Estão vendo isso? Isso aqui é mágica Assim como no meu vídeo passado Eu mostrei pra vocês O esquemático das cabeças Eu quero mostrar pra vocês O tamanho dessa monstruosidade de pedra Que eu vou ter que fazer Cara isso aqui vai ficar gigantesco Eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar em camadas Essa construção Olha que loucura Ela sendo projetada aqui no mapa Em camadas E pra fazer isso Eu preciso de um pouquinho de pedra né Como eu tive que cavar embaixo De cada buraco desse aqui Eu tenho muita pedra guardada E também pedra é um negócio Que o pessoal não se importa muito Então eu vou sair procurando pelo servidor E começar essa construção aqui Eu achei um pouco de pedra Na minha casinha subterrânea antiga Mas com essas pedras Ainda me faltam 13.500 Então eu fui procurar na minha base nova Pra ver se tinha um restinho Tô chegando aqui na construção Pra poder começar a trabalhar nela Com um inventário Nada, nada feio hein Olha só o tanto de sugar box De pedra que eu coletei Então agora meu filho É só a gente pegar pedra Pegar um pouco de concreto preto E começar a construir Vambora Na real que aí eu já tava virando um homem E essa cortina atrás de mim Claro que reforçava muito o meu crescimento Olha que negócio feio que ficou isso aqui mano Vou descendo aqui em volta da espiral Pra vocês verem Ó o espiral começa aqui Aí vai tendo os parkour Aí você vai subindo Vai jogando Pula pra cá Pula pra lá Vem pra cá Pula pra cá Pula pra lá Agora falta a parte mais importante do negócio Que é a decoração Mas o plano agora é dar aquela roncada E vamos acordar com mais uma time lapsezinha insana Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Chegou a hora de eu mostrar pra vocês Essa construção que ficou incrível Maravilhosa Magnífica Esplêndida Vamos descer aqui Tem duas caminhas aqui pra marcar a spawn point E aí a gente começa o parkour Obviamente é bom tirar a elytra né Pra ela não atrapalhar ou ajudar no parkour E agora sim Dá pra gente brincar de parkour aqui E assim como no parkour spiral Esse mapa aqui é muito satisfat... É satisfatório de ficar jogando Inclusive é muito legal de assistir Eu tô muito ansioso pra chamar meus amigos pra jogar isso aqui comigo Mas eu não posso fazer isso enquanto eu não terminar as próximas construções Ainda falta uma, duas, três Sem contar essa gigantona aqui do meio que eu quero fazer um negócio Eu já tô começando a ficar com dúvidas se realmente vai ficar legal ou não Essa é a minha ideia Nossa missão agora é ir pra 21 de junho de 2019 E o mapa da vez é o PewDiePie Survival World Pode parecer estranho eu construir o mundo survival de alguém Mas isso aqui não é qualquer youtuber O PewDiePie foi o maior youtuber do mundo por anos E foi uma das pessoas mais importantes por reacender a chama do Minecraft Lá em 2019 o Minecraft tava decaindo, decaindo, decaindo E o PewDiePie soltou esse vídeo que pegou 55 milhões de views E depois do PewDiePie veio o Dream e vários outros criadores Inclusive o meu canal cresceu depois dessa segunda ascensão do Minecraft E é por isso que eu vou colocar esse mundo como um dos mais icônicos do Minecraft E calma fã de casa automática Eu sou um dos maiores fãs também do Ministros 13 E eu só não vou fazer a casa automática nesse vídeo porque a gente tá tratando dos mapas mais populares do mundo E mais baixados e mais jogados E querendo ou não a casa automática é só brasileira Apesar de ser muito icônico e merece estar na parte 2 desse vídeo Se você quiser que eu faça uma parte 2 fazendo os mundos mais famosos do Brasil Comenta aí Aqui no mundo do PewDiePie tem essa bola gigante Eu não assisti a série dele eu não faço ideia do que isso significa Tem uma estátua muito da hora também Tem essa casa aqui que parece um celeiro E eu acho que eu vou escolher a bola gigante Esse cavalo e essa casona aqui mesmo Acho que são as construções mais importantes E cara sem muita enrolação já toma aí a timelapse construindo esse negócio Porque eu não tô pra brincadeira Quando esse mapa lançou eu já tinha 15 anos Então eu vou precisar voltar a jogar Minecraft Depois de um ano inteiro parar Eu não acredito que eu tô falando isso Mas só faltam dois mundos além do principal aqui do meio E o do PewDiePie ficou muito fofo Foi um pouquinho difícil encaixar tudo aqui nesse pequeno espaço Mas valeu a pena ficou muito legal Sem perca de tempo A gente já tem que viajar pra 13 de julho de 2020 Pra construir o Raph O Raph é isso aqui que vocês estão vendo A gente nasce numa jangada bem pequenininha Tem um baú com alguns itens Uma árvore pra você quebrar Tem algumas construções voadoras Monumento do oceano Inclusive tem um templo do oceano gigante Embaixo de onde você nasce Seu objetivo é evoluir e expandir sua jangada Assim como num skyblock por exemplo Como eu falei não é tão difícil fazer isso aqui Porque eu preciso fazer uma plataforma Como se fosse o chão do oceano Querendo ou não aqui embaixo já era um oceano Mas como eu quis deixar tudo bonitinho Eu não aproveitei o chão de oceano que tinha aqui embaixo Então eu vou ter que fazer um artificial Mas que pareça realista Depois eu explico as próximas partes Essa é a minha missão agora Agora que eu já tenho o fundo do oceano simulado Eu preciso encher isso aqui de água E fazer a jangadinha aqui em cima Pra encher isso aqui de água eu preciso de terra Porque o meu plano é fazer uma plataforma inteira de terra aqui Porque aí toda essa água que tá espalhada aqui em cima Vai descer Vocês já vão entender Então eu saí pra catar um pouco de gelo E esse item eu tive que catar mesmo Porque eu não achei na casa de ninguém Depois disso eu construí a plataforma inteira de terra Agora é só eu encher todos esses cantos aqui de gelo Agora eu posso pegar minha picareta que não tem toque suave E sair quebrando todos esses gelinhos E como tem gelo em toda a volta A água vai ficar toda paradinha desse jeito Último gelo Pronto Temos um oceano paradinho É meio irônico eu ter esse trabalho inteiro pra criar um oceano Sendo que a minha construção inteira tá dentro de um oceano Mas acontece Agora eu só preciso quebrar toda essa terra que tá aqui embaixo Imagina tudo isso aqui preenchido de água Vai ficar igualzinho o oceano E agora eu só preciso construir a minha jangadinha Eu vou usar uma técnica aqui ó Plantar uma alga bem grandona Eu coloco o primeiro bloco da jangada no lugar da alga E uso a alga de apoio A jangada é uma das construções mais fáceis de fazer no Minecraft Porque é só botar um monte de tábua Alocar um barrilzinho Subir aqui uma bandeira E cara, tá feito mais um mapa Dessa vez o raft aqui da nossa construção Se eu desativar o mod de iluminação fica bem mais bonitinho Olha, fica mais realista E agora só falta o último mapa E o mapa do meio que é o principal E o décimo segundo mapa que eu tô falando Surgiu antes de qualquer um dos mapas desse vídeo Mas eu já explico porque que ele tá por último E a data que esse mapa foi disponibilizado na internet É 16 de janeiro de 2021 E é o mapa da seed do Herobrine Eu já tô com o Minecraft aberto aqui na versão alfa E a seed do Herobrine já está carregada Meu Deus, que loucura mano É exatamente a seed daquela imagem Que surgiu há 10 anos atrás E olha só, se eu apertar F 3 vezes aqui A gente fica com exatamente a neblina que tinha naquela foto Cara, que loucura mano Dá até medo O Herobrine é a lenda mais famosa do Minecraft Ele é uma criatura que assombra o jogo desde 2010 Na versão alfa do jogo E pra quem não sabe de que imagem que eu tô falando De quem que eu tô falando Pode ser desse vídeo Se tu não sabe quem é Herobrine Tu nem devia estar vendo um vídeo de Minecraft Tô brincando O Herobrine é a lenda mais famosa do Minecraft E a primeira vez que ele apareceu Foi num post de um fórum com essa imagem E agora compara essa imagem do fórum Com essa imagem que eu tô vendo aqui É exatamente aqui que aparece o Herobrine Vamos dar uma olhada Nossa, nessa versão Quando você apertava F 5 Era diferente o ângulo da câmera do bonequinho Mas tá, já deu pra ter uma noção disso aqui E lá na Creative Squad Eu vou recriar exatamente esse ângulo Pra fazer essa construção Eu vou precisar de materiais comuns De um mundo normal Como pedra, terra Bocos de madeira Bocos de folha Será que desse jeito eu fazendo o mundo Que ele apareceu pela primeira vez Pode fazer com que ele seja atraído pra ser S4? Bom, espero que não A seed daquela foto famosa Só foi descoberta no dia 16 de janeiro de 2021 Eu tava prestes a completar 18 anos E prestes a bater 1 milhão de inscritos no YouTube Foi nessa data que descobriram a seed do Herobrine Vamos lá, gurizada Agora eu quero que vocês prestem muita atenção Porque eu tenho 12 de 13 construções concluídas Agora só falta mesmo a construção aqui do meio Mas olha esse mapa Que negócio colossal Que negócio incrível Meu amigo, eu tô impressionado E essa aqui é a seed do Herobrine É mais ou menos aqui o lugar Onde fica a pessoa que tirou aquele print É mais ou menos aqui no meio Que aparece a galinha E lá na esquerda que aparece o Herobrine Mano, e eu tô muito ansioso Porque quando meus amigos virem olhar isso aqui A pessoa fica em choque Mas agora chegou a hora de revelar o que eu vou fazer aqui no meio E agora é hora de viajar pra uma data Desconhecida por enquanto A data do que vai ficar no centro dessa construção Tá quase na hora de chamar meus amigos Pra jogar e conhecer esse projeto Só que primeiro eu preciso trabalhar nesse meio Foi muito difícil decidir o que fazer no centro dessa construção Tinha que ser algo realmente muito especial E eu escolhi fazer as construções mais marcantes do Geleia Land Que foi a minha primeira série Do primeiro vídeo aqui no canal Geleia E eu como um bom apressado que sou Já adiantei o chão da nossa construção Na verdade o chão da Geleia Land É aqui mesmo que eu vou fazer Meu barraquinho Aquele que é feito com os troncos É só um buraco na montanha Tem uma caminha dentro Obviamente eu não fiz essa montanha aqui Maciça Eu fiz ela louca pra ter um pouco menos de trabalho Na hora de fazer esse projeto E tá, vamos começar fazendo alguma coisa aqui Essa é a fachada da minha casinha Que eu tinha no Geleia Land Basicamente a frente da nossa construção E aqui dentro teria A minha primeira casinha construída Olha que magnífico Cara, isso aqui me causa uma sensação de nostalgia tão grande Assim como quase todas as outras construções desse vídeo Só que essa aqui foi a que mais me marcou, né? Minha primeira série do canal Poxa, é justo E agora fiquem com a timelapse De eu fazendo a construção mais emocionante pra mim desse vídeo Eu cortei a timelapse no meio Porque eu quero que vocês vejam a construção pela primeira vez Junto com os meus amigos que estão chegando Mas fique tranquilo Eu tenho certeza que você vai amar Vamos girar em torno do Geleia aqui, ó É caçador, é caçador Começou Começou, começou Me segue, vem, vem, vem Não, 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 não Vocês não vão me pegar Realmente caçar? Tô chegando, tô chegando Eu vou correr pra nova construção que eu fiz no servidor Ah, não Peguei, mano O que que é isso? O que que é isso? Sejam bem-vindos ao maior projeto que eu já fiz na história da minha vida de Minecraft Ué, não era pra te caçar? Não, não, não Eu só tava enganando vocês Isso aqui é um círculo branco Com 13 hexágonos dentro E tem os 12 mundos mais famosos e baixados da história do Minecraft Esse é o nome do projeto É bem longo esse nome aí É longo Então, eu conheço aquele ali, já, né? Você conhece? Mas você conhece esse aqui que você tá em cima, Muka? Não, né? Porque você não é de verdade Eu conheço Saturno só Oi, eu conheço, mano Eu passo no peito e falo que eu sou o melhor amigo de Geleia O que que é isso aqui? Esse é o Geleia Land É o Geleia Land, mano Não, é o Geleia Land 3, 4 Não, eu conheço só o Geleia Land 2, pô Aqui, ó Essa casinha aqui, gente Está naquele primeiro vídeo que eu fiz na história do canal Geleia Que eu tinha skin ridícula bizarra pra caramba Nossa, é aqui que você dá um tapa pra o dedo em cima E dá aquela thumb? É, exatamente Dentro dessa casa Nossa, mano Essa imagem me dá medo Os meus pesadelos Não é nessa mineração aqui, não? É o que? Você quer uma mineração? Fica aí, Muka Aqui a gente tem o Geleia Land com alguns projetos que eu fiz naquela época Meu bosque com a espada Excalibur E uma das coisas que mais me marcou Quem foi, Tony? Fica aí, Muka Ele está lá até agora Essa casinha foi feita em homenagem ao meu primeiro fã clube que eu tive Eu tinha 200 inscritos e já tinha um fã clube Tá, eu vou te revelar agora o Geleia, era meu Mentira E eu gostei da casa, mais ou menos Podia ter feito um pouco melhor Acho que tinha Botafogo ali Botafogo não, aqui é Grêmio Deixa eu dar uma dormidinha rapidona só pra mostrar pra vocês o que realmente importa Foi muito rápido, mano Foi muito rápido Botafogo não, aqui é Grêmio Agora, me sigam Eu tenho o The Dropper Não, olha, esse aqui é meu favorito, velho Caralaca, velho Um por vez, um por vez, um por vez, crianças Não, 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 não É pra todo mundo ir junto Sobreviveu? Então vou, tchau Ai, não dá pra vir Sobreviveu, galera, tamo junto, é isso Eu vim aqui com meio o coração, mano Sai, 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 sai Consegui Alguém trocou o peitoral, mano Eu peguei aqui E se quiser ir de novo, é só seguir esse túnelzinho de ferro Subir na correnteza, que não existia naquela época, por sinal E fazer de novo The Dropper Ah, então você melhorou o mapa Ah, essa câmera foi spawn point ali, ó É, o pessoal gostou Já tão pulando de novo, ó, é Ó, rapaziada Aqui tem a seed do Herobrine Que foi, surgiu aquela foto do fórum muito icônica Ai, mesmo, ele tá aqui no cantinho, né É, o Herobrine fica bem aí Quem adivinha o que que é isso aqui? PewDiePie Isso aqui é o mapa do PewDiePie, né, mano? Parcour espiral? Como é? Parcour espiral Pode descer todo mundo aqui nesse concreto preto Que a gente vai ver quem completa o parkour primeiro Tirem as elaitras Ó, eu quero que todo mundo fique aqui Um do lado do outro Tem cinco espaços de concreto verde Então dá pra gente ficar bem alinhados Quer dizer, eu tô mais perto Como eu já conheço o mapa, eu vou ficar aqui atrás, ó Vou pegar teu lugar, porque é mais perto da escadinha Vou soltar uma flecha pra cima E quando ela cair, todo mundo começa, hein Fazer barulho, eu acho Calma aí, Tônico Foi Pô, tá roubando, hein Foi, 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 foi Ah, eu caí Não Pior que o Mooka é muito semelhante, tá Caraca, o Mooka é muito inteligente, mano Eu burlei o parkour, fi O que 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 ele fez? Ah, ele usou as vinhas, mano Tinha vinha que cresceu mais do que deveria Isso Tavam falando de mim Ué, calma Ué, não, a gente errou, Tônico Todo mundo errou Nossa, eu fiz o negócio e eu esqueci Como é que é A competição tá acirrada aqui, mano O criador do mapa contra o piloto de Forma 1 Mas e aqui? Ai, gente Não O Bernie ganhou por um, gente Nossa, é muita diversão pra 10 anos atrás, né Agora o speedrun Esse aqui é o Raft Só isso Aí esse aqui é o Xbox Tutorial World Aqui tem a cabeça do Notch Calma, já é É, esse aqui É, várias formas de morrer, não é? É, 30 Ways to Die Só que aqui é só 4 Ways to Die Enquanto vocês tentam esse parkour aí Alguns voam Eu quero agradecê-los Por terem topado vir aqui conhecer meu projeto E obviamente agradecer a você Que assistiu essa aventura maluca até aqui O próximo episódio não vai ser tão grande assim, tá? Porque cansa Mas clica no vídeo que tá na tela agora Que você não vai se arrepender